Música Espero que a festa esteja boa pra você E eu ando pensando que eu preciso de um copo para parar De segurar a onda E eu caminhava e não via você Estava fora da concha e pegava a distância pra sim O que só me bateu agora Espero que a festa esteja boa pra você Eu ando pensando que eu preciso de um copo para parar De segurar a onda E eu caminhava e não via você Estava fora da concha e pegava a distância pra sentir O que só me bateu agora E eu não vou negar Eu me sinto distante Mas não muito longe E uma seta me guia até você E eu não vou negar E eu me sinto distante Mas não muito longe Eu me sinto distante Eu me sinto distante Mas não muito longe E eu não vou negar Se inscreva no canal. 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 E aí